Olá, pessoal, aqui é Carla Zambelli, Movimento nas Ruas. Já está tarde, eu ia gravar um vídeo, mas resolvi fazer o ao vivo para vocês verem em momento que vocês puderem, farei um vídeo vivo bem rapidinho, curtinho, explicando a importância desse projeto legislativo 21 de 2018, que é de um senador, vai estar sendo votado essa semana agora no Senado, e é super importante que a gente faça alguma pressão. O Instituto Resgata Brasil fez uma petição no Hits & Go, na descrição do vídeo tem o link para você assinar, para poder pressionar os senadores. Na verdade, o que tem que ser feito mesmo, se você puder, além de assinar, é pressionar o seu senador para que ele vote a favor do projeto legislativo 21 de 2018. Para que serve esse projeto? Para que o Senado obrigue o TSE a colocar os votos impressos nas urnas eletrônicas. Afinal de contas, isso é uma lei, foi aprovada pelo Congresso em 2015, foi derrubado pela Dilma em 2015, o veto foi derrubado pelo Congresso no mesmo ano, e eles tiveram três anos para colocar isso em vigor, né? Ou seja, nós queremos todos os nossos votos impressos. E se eles não têm competência para colocar o nosso voto impresso, que eles então coloquem nosso voto em papel. O que não dá para a gente continuar com essa urna eletrônica da Venezuela, né? No nosso país e sermos sujeitos à continuidade desse crime que está acontecendo, gente, há tantos anos no nosso país com essa urna eletrônica fraudável. Não deixem de fazer isso, assinem e compartilhem para mais gente poder assinar, para que eles votem agora na comissão e depois votem no plenário, tá bom? São duas votações que a gente vai ter que acompanhar, ok, pessoal? Eu vou voltar aqui para o meu livro, estou escrevendo um livro, e logo, logo vocês vão ter novidades sobre isso. É por isso que eu estou meio sumida, tá? Porque eu estou escrevendo um livro. Todos os ativistas aí devem falar desse ato legislativo, esse projeto legislativo de 21 de 2018, que é super importante. Já tentamos de todas as formas, não foi? Já fizemos uma manifestação, dia 20 de agosto do ano passado, a gente já pressionou, já fez o que podia, enfim, já tentamos de todas as maneiras. Essa agora é mais uma maneira de fazer o TSE cumprir o seu dever, que é colocar o voto impresso, tá bom? Um beijo para vocês, quim com Deus, e boa noite. Tchau, tchau.